A Assembleia unida, tratando os problemas e as demandas dos deputados de cada um dos municípios. Essa vai ser a nossa próxima meta. Independente de que seja o candidato, nós vamos dialogar. Aquele que tiver a melhor posição, que tiver mais aliados, que construir melhor, esse sim será um candidato que a gente vai trabalhar para a unidade. Teremos, tendo a unidade da Assembleia, eleição da Assembleia, aí sim nós vamos anunciar o nosso novo governo, que vai começar, na realidade, em fevereiro, após a eleição da Assembleia, para que a gente possa montar o governo, junto com os prefeitos, junto com os deputados, para que a gente possa, ao final e ao cabo, ter um governo municipalista. Essa vai ser a minha marca. E vou trabalhar, inclusive, para a gente prospectar a possibilidade, se Deus me proveia recursos, para a gente fazer a sede própria da família. Nós estamos numa situação hoje privilegiada. Privilegiada porque tivemos a eleição do presidente Lula, porque estamos tendo uma eleição unida da FAMEN, e vamos ter uma eleição unida da Assembleia Legislativa. Nenhum governo, acredito que nenhum governo, vai ter as condições que eu tive para fazer o bom governo. com todo esse grupo de políticos do nosso lado, sem perseguição, sem ódio, mas, acima de tudo, com muito trabalho, vou ter todas as condições para fazer um grande trabalho, uma grande parceria junto ao governo federal. Portanto, gente, muito obrigado a todos vocês.